Olá, galerinha! Essa semana, a Pro vai postar umas aulas de correção de exercício para ajudar um pouquinho no chat. No chat não está dando tempo de a gente corrigir tudo, então, por causa da avaliação, eu vou fazer umas aulas de correção para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor. Então, vamos lá! Esse exercício, inclusive, já corrigi no chat, mas eu vou esclarecê-lo um pouquinho mais. Nós estávamos em propriedades da potenciação e aí eu tenho que descobrir qual é o expoente que vai aqui no meu quadradinho se aqui está dando 12 elevado à décima quarta potência. Na multiplicação de bases iguais, eu tinha uma propriedade que eu podia somar os meus expoentes. Então, nesse quadradinho, eu vou ter que colocar o que falta para 14. Então, eu faria 14 menos 8 e o que falta para 14 eu coloco aqui no quadradinho, que no caso será o 6. 8 mais 6 dá 14. Agora está correto. Aqui também, eu tenho uma multiplicação de bases iguais, 13 e 13. Então, eu posso somar os expoentes. Se a soma está dando 18, aqui só poderá ser 7. Aqui a base é igual, só que agora eu tenho uma divisão. A divisão é o oposto da multiplicação. Se aqui está dividindo, eu faço 30 menos esse para dar esse. Se deu 20, aqui tem que ser 10. 30 menos 10, 20. Aqui também é uma divisão de base igual, 14 e 14. Se aqui deu 1 e aqui tem 7, aqui tem que ser um número que seja 1 maior que 7. Aqui só pode ser o 8. 8 menos 7, 1. Aqui na letra E, eu tenho potência de potência. é outra propriedade. Na potência de potência, eu multiplico meus expoentes. Então, 3 vezes quanto deu 15? 3 vezes 5. Aqui também é potência de potência. Se aqui deu 16, quanto que eu vou multiplicar aqui para dar 16? 8 vezes 2. Aqui eu já tenho bases diferentes. É uma multiplicação. E aqui eu tenho que descobrir qual é o expoente. Quando eu olho na resposta, se é 4 elevado à quinta vezes 3 elevado à quinta, ele distribuiu o expoente nas bases diferentes. Então, aqui tem que ser o expoente 5. Aqui a mesma coisa. Na divisão e na multiplicação é parecido. Se ele distribuir o expoente 3, aqui nesse quadradinho, só pode ser o número 3. No exercício 8, eu tenho a mesma base, só que eu tenho operações diferentes. Então, eu vou resolver pedacinho por pedacinho até eu ver qual é a resposta correta. Então, a primeira parte, a gente vai resolver esse, que é a multiplicação de bases iguais. Aqui é 6, aqui é 6. Na multiplicação, eu posso somar o expoente. Então, aqui o resultado é 6 elevado a 3 mais 4, 7. E ainda eu preciso fazer a divisão de 6 elevado à sexta. Então, vamos lá. Na multiplicação, eu somo o expoente. Na divisão de base igual, eu subtraio o expoente. Então, o resultado correto é 6 elevado a 7 menos 6, 1. E a alternativa A. Vamos lá. Agora é radiciação. Na página 74, o exercício número 1, letra A. Ele pede a raiz de 16, aí vamos relembrar lá da nossa videoaula. 4 vezes 4 é 16. Quando eu não tenho aqui um número no radical, a raiz é quadrada. Então, o número tem que ser ele vezes ele mesmo. Então, aqui o resultado vai ser 4. Aí ele pede, pois, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. ele pede a operação inversa. Então, aqui, raiz de 4 é quadrada, porque aqui não tem o 2. Ele está invisível aqui no meu radical. 4. Qual número vezes ele mesmo vai dar 4? Só pode ser o 2, pois 2² é igual a 4. agora a raiz cúbica de 1. 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão. Então, a raiz de 1 é 1. E eu posso escrever, pois, 1 elevado ao cubo é igual a 1. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. sempre vai dar ele mesmo. Raiz cúbica de 125. Eu tenho que imaginar qual número elevado ao cubo vai dar 125, porque agora aqui eu tenho um 3 no meu radical. esse número, gente, é o número 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. 5 vezes 5 é 25. Eu tenho que multiplicar o 5 3 vezes, né? Vou colocar assim para vocês, ó. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Olha lá, agora é a raiz quarta de 16. Se eu imaginar que o 2 elevado à quarta é que vai dar o meu 16, então, a raiz quarta de 16 é 2. Vamos ver se é isso mesmo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. Acabei de achar a minha raiz. Então, a raiz quarta de 16 é 2. No exercício 2, ele quer que a gente dê nome às coisas. É para a gente aprender o nome das coisas em radiciação. Então, vamos lá. Quem que é o meu radicando? Aqui, ó. Em raiz quadrada de 144 igual a 12. Então, o radicando é quem está aqui dentro da minha raiz. Então, é o 144. O meu índice é o número que está aqui no meu radical. Lembra que esse símbolo aqui chama radical? Então, o índice é 2. Quando ele não estiver escrito, ele também é 2. Ele pode ficar assim, invisível. E a minha raiz é o 12. Na letra B, eu quero a raiz quarta de zero. Então, quem que é o meu radicando? É o zero. Quem é o índice? É o 4. E quem é a minha raiz? É o próprio zero. Na letra C, ele quer a raiz cúbica de 64. Então, quem é o radicando? É o 64. Quem é o índice? É o 3. E a raiz é o resultado. Então, vamos pensar. Que número vezes ele mesmo três vezes vai dar o 64? Então, eu vou testar o número 4. Se 4 elevado ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4 4 vezes 4 16 16 vezes 4 vou fazer aqui embaixo. 4 vezes 6 24 1 vezes 4 4 com 2 que foi 6. Achei o 64 Então, 4 ao cubo é 64 Então, a raiz cúbica de 64 é 4 Então, a raiz é 4 Neste exercício ele pede para a gente fazer igual está aqui em cima. Então, o A neste espaço ele vai representar o 5 Então, aqui se é A ao quadrado é 5 ao quadrado Ele quer que você coloque neste quadradinho o valor do 5 ao quadrado Então, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5 Então, aqui eu vou colocar o 25 Aqui embaixo agora o A é 6 Então, eu preciso fazer 6 ao quadrado 6 ao quadrado é 6 vezes 6 que dá 36 e este que é ao quadrado do 6 Agora o 11 11 ao quadrado é 11 vezes 11 que dá 121 Então, este é o quadrado do 11 Agora o 12 12 ao quadrado é 12 vezes 12 12 vezes 12 é 144 Então, este é o quadrado de 12 A mesma coisa dá para fazer aqui ao cubo e depois elevado a quarta potência Só que aqui vão dar os números bem grandes Então, vamos lá Aqui Vamos fazer aqui 5 ao cubo 5 ao cubo é 5 vezes 5 25 vezes 5 125 Já fizemos isso Agora aqui embaixo 6 ao cubo 6 vezes 6 é 36 Então, é 36 vezes 6 que dá 216 Aqui embaixo é 11 ao cubo 11 ao quadrado é 121 121 vezes 11 é 1331 É 1331 Embaixo é 12 ao quadrado Ah, desculpa ao cubo Então, é 12 vezes 12 vezes 12 12 vezes 12 é 144 144 vezes 12 é 1728 Agora, elevado à quarta potência Então, é 5 elevado à quarta Eu vou multiplicar 125 vezes o 5 mais uma vez, né? Porque elevado à quarta Isso vai dar 625 Agora, 6 elevado à quarta Aqui já é a terceira Então, é 216 vezes 6 que vai dar 1296 Aqui embaixo a mesma coisa 11 elevado à quarta potência é 1.331 vezes 11 dá 14 641 Aqui a mesma coisa 12 elevado à quarta vai ser 1728 vezes 12 que dá 20.736 Vamos lá Eu vou aproveitar a mesma tabela por isso que eu não apaguei porque a gente vai olhar lá na tabela para responder qual é a raiz por isso que a gente fez primeiro a tabela Então, ele quer raiz quadrada de 121 Raiz quadrada é essa coluna aqui do A quadrado Então, qual o resultado deu 121? Não foi 11 ao quadrado? Então, a raiz quadrada de 121 é 11 Raiz quadrada de 36 36 na coluna do quadrado O resultado é 6 Agora aqui Raiz cúbica de 216 Raiz cúbica é essa coluna 216 está na linha do 6 6 ao cubo que é 216 Então, aqui vai dar 6 Raiz quarta de 1331 Raiz quarta é a última coluna Onde que está o 1331? Opa O livro está errado Não fui eu que copiei errado Não, é aqui No livro de vocês está errado Aqui não é raiz quarta Aqui é 3 Consertem aí Exercício 10 D é raiz cúbica de 1331 Então, eu vou lá na linha da raiz cúbica 1331 está aqui Então, o resultado vai ser 11 Na letra E eu tenho o número raiz quarta de 2736 2736 é 12 elevado à quarta potência Então, aqui o resultado é 12 Raiz quarta de 625 5 elevado à quarta é que é 625 Então, aqui o resultado é 5 Continuando letra G raiz quadrada de 25 25 está aqui Então, 5 ao quadrado Então, a raiz é 5 Na letra H raiz quadrada de 144 raiz quadrada nessa coluna 144 está aqui na linha do 12 12 ao quadrado que é 144 Então, a raiz quadrada de 144 é 12 Raiz cúbica de 125 125 é 5 elevado ao cubo Então, a raiz cúbica de 125 é 5 Raiz cúbica de 1728 1728 é 12 elevado ao cubo Então, a raiz cúbica desse número é 12 Raiz quarta de 1296 1296 é 6 elevado à quarta Então, aqui o resultado é 6 Raiz quarta de 14.641 11 elevado à quarta é que é 14.641 Então, a raiz quadrada a raiz quarta dele é 11 No exercício 4 ainda na página 74 a gente tem que resolver essa expressão porque ele fala assim Para resolver um problema um estudante precisa calcular a soma do quadrado de 4 Então, aqui 4² mais Então, é a soma do quadrado de 4 mais a raiz quadrada de 64 para ele chegar a um número natural Então, vamos lá Raiz quadrada Se eu não tiver nada é quadrada E se eu tiver o 2 aqui ela também é quadrada 4² é 4 vezes 4 Então, é 16 Raiz quadrada de 64 Qual número vezes ele mesmo vai dar 64? Aí, lembrando lá na tabuada só pode ser o 8 16 mais 8 é igual a 24 Então, a alternativa correta é a letra C No exercício 5 ele pergunta se 7 elevado ao cubo é igual a 343 quanto é a raiz cúbica de 343? É a operação inversa, né? Então, essa resposta é apenas o número 7 Se 7 ao cubo dá 343 a raiz cúbica de 343 só pode ser 7 No exercício 6 ele pede a raiz quadrada de 81 Qual número vezes ele mesmo vai dar 81? É o número 9 E ele também pede a raiz quadrada desse resultado Então, é a raiz quadrada de 9 Qual número vezes ele mesmo vai dar 9? Só pode ser o 3 Agora, no exercício 7 Ele pergunta qual é o número que elevado à quarta potência vai dar 81 E aí, eu preciso pensar um pouquinho No exercício anterior nós vimos que a raiz de 81 é 9 e a raiz de 9 é 3 Então, é por aí que eu tenho que pensar Então, 3 elevado à quarta eu vou testar para ver se chega nesse número Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 3 vezes 3 9 9 vezes 3 27 27 vezes 3 é 81 Então, o número que está aqui embaixo é o número 3 No exercício 8 Ele quer que a gente calcule a raiz quadrada de 100 Qual número vezes ele mesmo vai dar 100? Só pode ser o 10 Então, a alternativa correta é a alternativa A No exercício 9 Ele fala que a gente sempre usa o cálculo de estimativas para extrair a raiz de um número E aí ele dá o passo a passo Na letra A ele pede para a gente calcular o cubo de 10 Então, é 10 elevado ao cubo Lembra dessa aula de base 10? Eu vou colocar o número 1 e a quantidade de zeros é a quantidade que está no meu expoente Então, 10 elevado ao cubo é 1.000 Beleza Na letra B ele pergunta assim O resultado anterior é maior ou menor que 512? Você vai responder esse número aqui é maior? Na letra C ele fala assim Faça estimativas de acordo com a conclusão do item 1 anterior e calcule a raiz cúbica de 512 Então, por estimativa se 10 elevado ao cubo é 1.000 eu vou testar o número 8 Então, 8 elevado ao cubo Vamos lá 8 vezes 8 vezes 8 8 vezes 8 64 64 vezes 8 8 vezes 4 32 com 3 com 3 6 vezes 8 48 com 3 51 Chegamos lá no 512 que era o que ele estava querendo saber, né? Era a raiz cúbica de 512 Então vou colocar aqui raiz cúbica de 512 é igual a 8 Vamos lá No exercício 1 da página 75 já é exercício de aplicação da raiz quadrada e expressões No módulo nesse módulo que a gente aprendeu a gente consegue representar a raiz quadrada com formas geométricas só que elas tem que ser um quadrado e a mesma quantidade de quadradinhos que eu tinha na vertical eu tinha que ter na horizontal Agora esse exercício ele nos traz 3 quadradinhos na vertical e 4 quadradinhos na horizontal e aí ele vai fazer algum questionamento Você vê-se que não foi possível formar um quadrado De acordo com essa ideia responda ao que se pede Quantos pedaços pequenos de quadrado ele usou Então se é 3 e aqui tem 4 3 vezes 4 é 12 aqui na letra A vocês vão responder que ele usou 12 quadradinhos 12 quadradinhos Então na letra B ele pergunta outra coisa Apenas observando a figura com a resposta do item anterior é correto afirmar que raiz de 12 não é um número natural? Aí você vai colocar que sim raiz de 12 não pertence ao conjunto dos naturais Não tem nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 12 Por isso que não forma um quadrado e por isso que nessa figura não tem uma representação de raiz quadrada Ok? A letra C ele pergunta quantos quadradinhos a gente tem que colocar para eu ter uma raiz com resposta Então se eu tenho 4 aqui eu deveria ter 4 aqui também Então vocês vão precisar desenhar uma outra fileira de quadradinhos aqui Então na letra C desenha novamente 4 por 4 E aí vai dar raiz de 16 que é igual a 4 Raiz quadrada 16 é igual a 4 porque 4 vezes 4 é 16 No chat nós tiraremos outras dúvidas essa aula para vocês estudarem para a prova da semana que vem que vai cair potenciação e radiciação Bye Bye Tchau 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 Tchau